No vídeo de hoje eu decidi fazer uma batalha muito épica entre o universo de Ben 10 versus o universo de Pop Playtime Então assiste o vídeo até o final e veja qual universo saiu vitorioso Então bora lá rapaziada que eu tô muito ansioso pra ver o desafio de hoje galera O desafio de hoje vai ser irado Tanto que até sem querer eu me transformei aqui no XLR8 mas vocês vão entender Aqui nesse rejetor galera tem vários personagens de Pop Playtime E quando eu apertar esse botão vai sair um personagem de Pop Playtime E eu vou ter que lutar contra esse personagem de Pop Playtime usando um alien do Omnitrix Porém essa roleta aqui vai escolher o alien que eu vou tá utilizando Mas é aí galera tem uma pergunta pra fazer pra vocês Quem vocês acham que vai vencer? Os alienígenas de Ben 10 ou os mobs de Pop Playtime? Comenta aí pra eu ficar sabendo Bom sem mais enrolações vamos tá roletando aqui a nossa roleta mágica E vamos ver o alien que ela vai tá escolhendo pra eu enfrentar algum monstro do Pop Playtime E dessa vez escolheu o Aralelepípedo Vamos ver o monstro do Pop Playtime que vai sair aqui desse rejetor E veio o Craftcorn Bom esse daqui eu não conheço galera Até porque eu só vi o primeiro jogo do Pop Playtime Só a parte 1 não vi a 2 e a 3 Mas eu quero tá lutando vamos lá Será que ele é forte? Toma o raio O que? O que é isso? O que é isso? Rapaziada esse monstrinho aqui derrotou o Cromático Com apenas um golpe cara Mano não é possível Eu quero tá testando outro alien aqui Já vou virar o Shock Squad Será que ele derrota o Shock Squad também um golpe? Vamos ver Derrotando aqui É um golpe Um golpe galera Um golpe Esse monstro é muito forte Bom galera Dessa vez não deu chance pros aliens do Ben 10 E tá 1 a 0 pro time do Pop Playtime Mas a chance que vocês tem que dar galera É a chance do seu like Então se você ainda não deixou o like Deixa o like que a meta de hoje é 2 mil likes Porque deixando o like você vai tá ajudando muito o crescimento do canal Porque o YouTube vai tá enviando vídeo pra cada vez mais pessoas Até porque ele vai ter entendimento que o vídeo é bom E se não for inscrito Inscreva-se no canal Que eu posto vídeo todos os dias Dois vídeos por dia Pra você não perder nenhum Mas beleza Já que tá 1 a 0 pro time no Pop Playtime Vamos ver qual vai ser o próximo monstro que eu vou enfrentar E dessa vez caiu o Dog Day galera Dog Day Cartoon Da última vez o cromático não conseguiu clicar Vamos ver qual vai ser o próximo alien do Ben 10 Que vai pra esse confronto Espero que seja um mais forte que o cromático XLR8 Um dos aliens clássicos Beleza Eu realmente não sei rapaziada XLR8 ele é bem forte aqui nessa Adam Mas já vou me transformar nele aqui Tem duas hotbar de vida O da hora é esse daqui ó Ele coloca o capacete na hora de correr Isso é muito irado Mas está aqui o Dog Day Vamos ver se ele é forte galera Tá vou enfrentar ele aqui Eu vou tentar fazer ele não me acertar Ele não tá me batendo Ele tá fugindo de mim galera Uh Ele me deixou lento Mas beleza Eu acho que eu vou conseguir derrotar Eu acho que eu vou conseguir derrotar galera Ele tá mais fugindo do que Uh Derrotei ele Mais fugiu de mim do que tentou me derrotar Então agora galera Está um a um Um ponto para o time do Ben 10 E um ponto para o time do Pop Playtime Lembrando que vamos fazer 10 batalhas galera Até porque alguém tem que parar com 5 pontos E como o time do Ben 10 ganhou O Ben 10 vai escolher primeiro o seu alien No caso esse daqui é meio que o modo aleatório do Omnitrix E o alien escolhido pela nossa roleta foi o Ratch O meu alien favorito Putz eu quero ver muito o Ratch ganhando hein Vamos ver contra quem o Ratch vai lutar E dessa vez caiu Ó Hope Skult Eu não sei nem falar o nome dele cara Mas pelo que eu tô vendo aqui Ele é bem Mano Olha Ele é bem assustador rapaziada Mas beleza Nada é mais assustador do que o Ratch Até porque o Ratch sempre tá mandando a real Cara O Ratch é muito forte Tem muitos coração de vida Vamos colocar esse monstrinho aqui Outro monstrinho pequeno Ele foge também Caraca Será que ele me bate? Ó Ele não tá me batendo galera Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele ficou com medo do Ratch Ele tá fugindo Com medo do Ratch Ai 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 Será que vai ser mais um ponto para o Ben? Um tapa Um tapa Ele fugiu 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 E deu um tapa no Ratch Não é possível Eu vou lá de novo galera Não é possível Eu vou lá de novo mano Um tapa no Ratch cara Ó Esses bichos do Pop Playtime galera Quando eles querem bater Eles batem forte demais mano Sai daqui Esse bicho aqui chato mano O bichinho do Pop Playtime Até fugiu galera Ele até fugiu Mas que isso Que monstro forte velho Tá 2x1 Para o time do Pop Playtime Que isso Essa eu não esperava galera Eu achei que seria 5x0 Para o time do Ben 10 Sendo bem sincero Mas beleza então Vamos roletar mais uma vez Para o time do Pop Playtime E dessa vez caiu Ó a Pop Boa E vamos ver qual vai ser O corajoso alien do Ben 10 Que vai lutar contra a Pop Espero que venha o Fantasmático Tá galera Aí vai ser bem legal Fantasmático versus Pop Ah o XLR8 é sacanagem galera Ele já lutou Então eu vou roletar de novo tá Vocês podem falar que é roubo Mas não é roubo não E dessa vez vai cair quem? Herno Mossauro? Ei Fantasmático Só porque eu pedi galera Boa Ai 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 hein galera Só de pensar Eu tô com medo aqui dessa batalha Mas beleza aqui então galera Já vou me transformar no Fantasmático Ele tem pouca vida cara E ele tem intangibilidade Ah Boa Essa intangibilidade aqui galera Talvez possa ser útil Eu fico intangível por 10 segundos Vamos ver se eu vou conseguir derrotar a Pop né Venha Pop Será que eu consigo galera? Vamos Tá vindo pra cima de mim Você não pode me dar um tapa Boa Boa Ela é bem lenta galera Ela é bem lenta Uou O Fantasmático conseguiu vencer essa batalha E empatar para o time do Ben 10 galera Agora o time do Ben 10 tem dois pontos E o time do Pop Playtime também E vamos ver qual vai ser o próximo alien Que a nossa roleta marota vai escolher E dessa vez ela escolheu o cromático de novo Ah galera Não vamos ficar repetindo né Repetir é chato né Só quando for todos a gente pode repetir Então caiu simplesmente o Fogo Fato Olha Essa daqui vai ser boa hein Agora a gente precisa ver contra quem o Fogo Fato vai lutar E é por isso que dessa vez eu vou tirar um personagem do time do Pop Playtime E dessa vez que Uou Que simice galera Daorinha né Tipo o Huggy Huggy se eu não me engano na versão mulher né Mas beleza Já vamos aqui nos transformar no Fogo Fato Ih sumiu Vou ter que pegar ela aqui no criativo Mas beleza É só pegar ela aqui E vamos spawná-la Está aqui Eu já vou soltar aqui o poder galera Ela deve ser bem forte mano Cara será que ela não toma dano para poder Ih Ela não está vindo Tá O problema é quando ela vem galera Vai ser o dano monstruoso Será que eu peguei uma que não dá dano Ó Bati Ai Ela falou alguma coisa Ela falou alguma coisa mas não veio para cima galera Ih Eu acho que essa daqui não bate Pô se não bater é louco para mim hein Se não bater é louco para mim hein galera Ó Ela está falando algumas coisas Ela está presa bem aqui nesse Ela bugou aqui nesse bloco galera Eu vou tentar derrotar ela aqui Nossa mas ela tem muita vida Olha isso Estou batendo muito cara Ela tem muita 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 vida Até agora ela não me deu nenhum tapinha não galera Olha que eu estou bem colado aqui com ela Eu estou até achando que essa daqui não bate Eu vou tentar invocar outra Eu vou invocar outra galera Só para ver Se a outra luta Porque tem duas né Se essa daqui lutar pelo menos Aí vai ser mais divertido Vamos ver Soltei Essa versão aí Ela está meia deitadinha Será que se eu bater ela levanta Ah ela não faz nada galera Essa versão deitada Então as duas aqui não bate então galera Ah então o Fogo Fato vai derrotar aqui com tranquilidade É Fogo Fato derrotou E ela fica assim Deitadinha depois que é derrotada Bom galera Então o time do Ben 10 está com 3 pontos E o time do Pop Playtime está com 2 E agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Qual time vocês acham que vai vencer? O time do Ben 10 ou o time do Pop Playtime? Eu sou 100% o time Ben 10 É Eu não vou negar que eu sou fanboy Dessa vez eu tirei os aliens que já lutaram E deixei apenas os que não lutou E vamos ver qual o alien a roleta vai escolher Cara eu quero ver muito o Ernomossauro Será que é porque eu pedi veio? Ai Ernomossauro Para o papai Bom galera Que o Ernomossauro é forte Todo mundo já sabe Mas vamos ver contra quem o Ernomossauro vai lutar E dessa vez Oh Hug No Nightmare Caraca galera Esse aqui é insano Vai ser uma batalha digna para o Ernomossauro Logo o Hug Vamos se transformar no Enormossauro Olha o tanto de vida que tem o Ernomossauro E venha Hug Nossa ele vai ser muito forte galera Caraca É dois tapas E ele está vindo para cima de mim Sai de cima de mim Sai de cima de mim Caraca É dois tapas galera Toma Nossa é dois tapas mano Se bem que o fogo falta Está aguentando mais que o Ernomossauro Que bizarro O único problema é que ele me deixa assim É o Ele é bem forte mano Ele é muito 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 forte cara 3x3 Meu Deus do céu ele está vindo Sai Como eu vou derrotar esse bicho cara Tá vou citar uma força aqui infinita para mim Sai Caraca nem assim mano Que bicho forte galera Bom mas agora ele foi derrotado Nesse momento está 3 pontos para o time do Ben 10 E 3 pontos para o time do Pop Playtime Então vamos roletar mais uma vez aqui O próximo monstro de Pop Playtime E dessa vez Ah mano Catnap mano Nossa vai ser muito difícil cara Para o Ben 10 ganhar Eu quero só ver o azarado Que vai enfrentar o Catnap Eu acho que tem que vir um bala de canhão Porque talvez o bala de canhão Ele é bem resistente E caiu Opa Bala de canhão Conforme minha estratégia Vou me transformar aqui no bala de canhão E eu espero que ele realmente Aguente esse Catnap galera Que ele é muito forte Beleza Virei aqui o bala de canhão Que tem a sua forma A bola E venha monstro Será que Não aguenta Nossa é um tapa Caraca agora ele vai ficar vindo atrás de mim galera Caraca é um tapa Oh os bichos de Pop Playtime É muito forte galera Eu não esperava Olha isso Ele tá vindo aqui pra cima de mim Eu não esperava Que eles seriam tão fortes assim cara Ó vou até vir aqui o Eco Eco Só pra ver se eu consigo Enfrentar ele assim Cara na real Não vou Não vou dar minhas estratégias né galera Pra vocês não tomar spoiler Já vamos derrotar aqui Esse monstro aqui ó E atualmente Temos 4 pontos Pro time do Pop Playtime E o time do Ben 10 Tem apenas 3 pontos Ou seja Se o Pop Playtime Fizer mais um ponto Ele é o grande vencedor Desse desafio Vamos ver qual vai ser o próximo monstro Do Pop Playtime E caiu Ó outro Hug Daora mano Não é o Ugi Esse daqui é o Ugi Pode crer Vamos ver contra quem o Ugi vai lutar Eu quero muito que o Eco Eco Fique pra rodada dele Essa pode ser a decisiva né Então se o Eco Eco Vem agora vai ser muito bom Mas veio o Grava Ataque Ó daora hein galera Tá o Grava Ataque É um dos aliens mais poderosos do Ben 10 Então talvez eu possa conseguir um ponto Virei aqui o Grava Ataque Vou pegar novamente aqui o Ugi né Caiu o Ugi Deixa eu tentar achar ele aqui Aqui encontrei E vamos ver se esse Ugi é muito poderoso Pô galera Eu posso Sai de mim Eu posso mexer a gravidade É verdade Paralisei ele Mano Talvez paralisando assim Batendo O Grava Ataque consegue ganhar galera Mexeu de novo Paralisei Bate O Grava Ataque ele é bem lentão galera O bom Opa Paralisa Paralisei esse monstro Caraca Eu tô vendo se ele chegar em mim Eu vou tomar uns dois tapos Olha aquilo dali Olha aquilo dali Mano Ele tá vindo atrás de mim O time do Ben 10 perdeu galera Eu tô Eu tô incrédulo O time do Ben 10 perdeu Caraca Ah não Agora eu vou ter que fazer um teste Por favor Me libere o controle do Alien X Pra eu conseguir testar Contra o Pop Playtime É óbvio que eles vão liberar né galera Até porque eu vou pegar aqui no criativo E vou usar a permissão né Mas beleza Eu quero ver se pelo menos o Alien X aguenta Ó vamos ver Será que ele derrota o Alien X? Ele derrota até o Alien X cara Não é possível Mas eu acho que o Alien X Pelo menos vai dar hit kill nele galera Porque senão não é possível não Não é possível não Ó aqui o Alien X tem alguns poderes né Tipo o buraco negro Controlar O Hakai Não sei pra que serve aqui o Hakai Eu derrotei ele Eu derrotei ele com o Hakai Caraca molecote O Alien X derrotou ele mano Eu quero ver quantos bichos mais tenebrosos Se o Ó tinha a Mome Nossa eu acho que era a Mome Não sei falar o nome dela Mas olha isso Ih ela sobrevive hein Será que ela sobrevive a tapa? Caraca ela sobrevive a tapa do Alien X moleque Será que ela tá vindo pra cima de mim? Eu não tô enxergando nada Ai Ela tá vindo Caraca eu tomei um susto de verdade mano Que da hora velho Que da hora Mas bom galera Infelizmente o time do Ben 10 perdeu O time vencedor foi do Pop Playtime Vocês gostaram desse desafio? Se gostaram deixa o like e o comento nos próximos Eu posso tá fazendo contra a galera do Rainbow Fence Ou contra várias outras coisas Então vão me dando dicas aí Animes Marvel Odyssey Etc Que vai ser bem legal a gente fazer esse experimento Muito obrigado por assistir até agora E até o próximo vídeo É nóis